Tive opção de poder ir pra boca, mas vi que isso não era pra mim Desde menor, QNS cantou, e poder ver minha família feliz Fumando balão, no baile marolando Presta atenção, eu não sou de comando Porte a glock, cromada brilhando E 15 dos criatipos havaianos Menozinho, menozinho, corre atrás dos seus sonhos Menozinho, menozinho, com o pentão ritmando Siga em frente sem temer, porque Deus tá me guiando No baile nós para tudo, casa de show se quebrando Menozinho, menozinho, corre atrás dos seus sonhos Menozinho, menozinho, com o pentão ritmando Ela quer jogar pro bar e nunca deixa de notar Ver o fogo na pistola, tá marcado o pH Já perdi muitos anos nessa vida, por isso eu batalho pra não ser mais um Final de semana, festa na favela, de final do ano partiu pra Cancun Saudade dos crias que foram embora, meu coração tá seguindo feliz Entra na reta, mano, tu já sabe, partiu pro ataque com o carro piso No banco do lado a piranha que senta, fazendo só um toque, ti-loque, ti-loque É bola safada, tu joga, tu desce, que mais tarde eu posto no tic-toc É assim, é assim, desce do morro pra parte com o ataque Menozinho, menozinho, nós vamos cobrar aquele covarde E o menor que não tinha nada a ver, pagou pelo crime que não cometeu E a favela chora, essa é a verdade Saudade dos monzinhos que padeceu 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 Peça Peça